Brava gente, brasileira, levanta a cabeça, a gente tem quem votar Quem gosta do Brasil, vota nele É João Cular Frio, é João do Brasil, é de novo o Gular Já pode escapar trafílios, ver contente a mais gentil Verraiar a liberdade, horizonte do Brasil Quem gosta do Brasil, vai votar É João Cular Frio, é 54, é de novo o Gular É João Cular Frio